Música Começa mais um Informe SP. Governador do Estado de São Paulo, Taciso de Freitas, enalteceu a participação das mulheres na sociedade e também do lançamento do aplicativo SP Mulher, que vai proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Essa plataforma, que já está disponível para os sistemas iOS e Android, reúne as principais funcionalidades para facilitar o registro de ocorrências e também o acionamento da Polícia Militar em um único lugar. Se a gente usasse a tornozeleira eletrônica para monitorar agressores, a gente conseguiria coibir a aproximação do agressor daquela mulher que recebeu uma medida protetiva. Se a gente pegar a história dos feminicídios, a gente vai ver que a maioria é praticada por reincidentes. Então, o combate à reincidência é uma coisa muito séria. A gente vai usar a tecnologia para coibir a reincidência. Então, a gente firmou o acordo com o Tribunal de Justiça. Tem uma agilidade na expedição da medida protetiva. A gente vai tornozelar o agressor e monitorar. A gente não estava deixando ele chegar perto da casa da vítima. Quando ele chegava perto, estava descumprindo a medida protetiva, aciona o copom, a polícia vai lá e prende com oportunidade aquele agressor que podia reincidir. Só que agora, como o Derritte falou, a gente não estava satisfeito. Nós estamos dando um passo além. Primeiro, a gente tem que facilitar a comunicação da mulher. A gente tem que facilitar a confecção do boletim de ocorrência. Porque hoje o celular está universalizado. Então, muitas vezes a mulher tem dificuldade de entrar num computador para fazer o boletim de ocorrência ou se deslocar para a delegacia. Então, ela vai ter um aplicativo. Vai estar lá no celular. Ela vai poder acionar o botão do pânico no celular. E aí, esse botão do pânico vai disparar o alerta para a polícia e a polícia vai bater lá onde ela está. Continue assistindo a programação da Rede Alésbio. Até mais.